Eita menino, o cega dele é no teclado e vai grudir o chão papai Alvimou, é mais um, é mais um menino Presta atenção no serviço que o bicho vai pegar, seu menino Alvimou, 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 seu menino Ooooooi, oi a mais um menino, oi a mais um menino Eita, 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 que eu vi Alvimou, 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 alvim Alô dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Já faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Tá mais uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô meu parceiro Paulinho da marcadora Bota pra descer seu menino Isso é óbvio, meu irmão demais É show papá Baratinha aqui no bairro, puxe uma cerveja Tem que respeitar a empresa, menino Vale subir Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagar a bota, a espora também minha cela Usa tênis, pergunta, desistindo sem fivela E quando eu pensei na queijada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, entro na pista, só no mal do capa Eu digo, manda boi Aperta a lua, entra na pista, vaquete tá preparado Ô manda boi Pode ser vindo, seca, rouba meu cavalo, ele é testado Eu digo, manda boi A água porteira, salta o boi O vaquete tá preparado Ô manda boi Pode ser vindo, seca, rouba meu cavalo, ele é testado Olha o suíço do menino O nome dele é Hélio do Parirá Alô, menino bom Alô, Júlio de Jesus, bota da sepa Eu digo assim Eu tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagar a bota, a espora também minha cela Usa tênis, bermuda, desistindo sem fivela Mas quando eu vencer na queijada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, entra na pista, só não manda o carro Falou que eu digo, manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o boi O vaquete tá preparado Ô manda boi Manda boi Pode ser vindo, seca, rouba meu cavalo, ele é testado Eu digo, manda boi Manda boi Aperta a lua Que o vaquete tá preparado Eu disse, manda boi Manda boi Pode ser vindo, seca, rouba meu cavalo, ele é testado Tem que vir descendo, vem da representação do pós De Antônio Rocha, bora, Júlio Rocha É o seu menino Orelha de Rocha, meu padrão, bota, descendo que é o viva Falou, Paulenda, locador Essa é mais uma que vem na voz do vaqueiro Alô, paredão, pai e filho Alô, parceiro, já é, Edson, galera da Bahia Me desculpa, vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas há três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar com a tua filha Vai me desculpar da ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar com a tua filha Vai me desculpar da ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ei, seu menino Alô, parceiro, já é, Edson, galera da Bahia Minha turma boa das areia Eu dei assim Eu me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Tô bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar com a tua filha Vai me desculpar da ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar com a tua filha Vai me desculpar da ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Tô bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar com a tua filha Vai me desculpar da ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar com a tua filha Vai me desculpar da ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Alô meu parceiro Fong, nem papão Alô Júlio Bala Fala meu vaqueiro Vaqueiro, vaqueiro Bota descente Que a ruinha não doce Vai Danili Se alguém vai bater mais Alô meu parceiro Eu sou da vaqueijada Nasci pra ser vaqueiro Em festa de morão Com certeza tô no meio Chapéu na cabeça Bota em rocada Respeita o menino É o top das vaqueijadas Sangue de vaqueiro Que eu dei do meu avô Ancatrape manda boi Que o vaqueiro chegou E na minha pegada A galera delira Eu toco uma toada E a galera pira É por isso que eu amo As festas de vaqueijada Representando o forró O apoio e a toada Eu tô na vaqueijada Eu tô no desmantelo Assome e abasteça De cerveja, whisky e gelo Eu tô na vaqueijada Cavalo, salada Respeita o menino Que o vaqueiro é bom de gado Eu tô na vaqueijada Tô no desmantelo Assome e abasteça De cerveja, whisky e gelo Eu tô na vaqueijada Cavalo, salada Respeita o menino Que o vaqueiro é bom de gado Olha que eu sou da vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Em testa de mural, com certeza tô no meio Chapéu na cabeça, bota em rocada, respeita o menino que eu tô das vaquejadas Sangue de vaqueiro, que eu dei do meu avô, a catapa e manda boi, que o vaqueiro chegou E na minha pegada, a galera delira, eu toco uma toada e a galera pira É por isso que eu amo as festas de vaquejada Representando o forró, o apoio e a toada Eu tô na vaquejada, eu tô no desmantelo Caçou minha armasteça de cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, cavalo salado Respeita o menino que eu vá querer bondigado Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Caçou minha armasteça de cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, cavalo salado Respeita a raiva onde o que o raqueiro é bom diga Céu, dê-lo, dê-lo, teclado, raiva, meu show e o meu sal, raiva Dê-lo e meu sumi Vá, galeguinho Bora, Matheus e CD Bora, Dudu, CD Olha, eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado E logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na pá Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que andou no banheiro, mas de nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela saiu E tá rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo Alô, meu parceiro Jair Edson, galera da Bahia Alô, meu coração Alô, Marcos Araújo Olha, eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado E logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na pá Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que andou no banheiro, mas de nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela saiu E tá rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio A rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo 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 Ó, 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 mas no gime não vai Vai, novinha, vai, novinha Ó, suí, ganho, peraí, menino Bora, martando o paredão, bata pra descer Ó, meu parceiro, tô entrando antes Quando eu disse, chego, 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 chego o momento Olha o momento do gime, do gime, do gime Chego, 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 chego o momento Olha o momento do gime, do gime, do gime Vai, 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 vai Vai, vai, vai O seu coração tá em outro e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Se tô longe de ti Eu desfaço que tá tudo bem Pra que se enganar desse jeito Se eu não engano ninguém A saudade eu virei refém Prometi tantas coisas Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga aí, desfaça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer O seu coração tá em outro e o meu em você Eu não consigo te esquecer Eu não sei o que devo fazer Se tô longe de ti Eu desfaço que tá tudo bem Pra que se enganar desse jeito Se eu não engano ninguém A saudade eu virei refém Prometi tantas coisas Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga aí, desfaça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Vai, Donilinho Alô, Sivirino Alô, meu compadre Zé Teco Porta descendo que eu ouvi o pau Alô, Júnior de Gás Presta atenção no Sivirino Eu tô de Rai Lux S.W.4 Raparigueirinho Sou o rei descontado Eu tô de Rai Lux S.W.4 Raparigueirinho Raparigueirinho Sou o rei descontado Eu tô de Rai Lux S.W.4 Raparigueirinho Raparigueirinho Sou o rei descontado Vou rodar o Aruvito e dois As não meia fica louca No som do paredão Desce com um beijo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia E a Valesca Eu vou chegar causada na S.W.4 Eu digo, a Sofia vai A Valesca vai Entrar na S.W.4 Preta do papai Ou vai sentando, vai Ou vai sentando, vai Vai bem devagarinho Vai lá no banco de trás Eu digo, a Sofia vai A Valesca vai Entrar na S.W.4 Preta do papai Ou vai sentando, vai Ou vai sentando, vai Senta a mamãe Do calinho do papai Pá, seu menino Senta de lenda, chacolado Raimundo de um show E Romeu São Ramos Alô, meu parceiro Raimundo do Atrevi Boa tarde, a gente Que é o meu irmão Alô, meu parceiro Romeu do Paredão Paredão, pai e filho Para nós, nós Vou rodar o Maru 22 Arnalvinha, pica boca O som do Paredão Desce tudo aí na boca Hoje eu vou sair Com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando Na S.W.4 Preta A Sofia vai A Valesca vai Entrar na S.W.4 Preta do papai O S.W.4 vai O S.W.4 vai Vai bem devagarinho Vai lá no banco de trás Eu digo, a Sofia vai A Valesca vai Entrar na S.W.4 Preta do papai Vai sentando Vai Vai sentando Vai Senta, rainha No caminho do papai Oi Céda, Daniela Estrela, Raimundo de um show E Romeu São Ramos Isso é que é swing Meu pai Alô, meu parceiro Marroto do Paredão Paredão, pai e filho Paredão, pai e filho Paredão, pai e filho Paredão, pai e filho Paredão, pai e filho